Apenas 5 minutinhos na pressão, vamos fazer um delicioso pudim na panela de pressão Fica super cremoso, consistente, só 3 ingredientes para fazer a massa desse pudim Fica delicioso, então vem comigo aprender a fazer essa delícia Então vamos iniciar aqui em uma panela fazendo aqui o nosso caramelo Vou usar uma xícara de açúcar, meia xícara de água e uma colher de sopa de vinagre branco E é só mexer tudo muito bem Então é só esperar ele dar o ponto do caramelo, 5 minutinhos aqui já é suficiente E olha só meus amigos, passou-se aqui uns 7 minutinhos, já chegou no ponto que eu gosto do caramelo Então já podemos lá pegar os nossos recipientes Eu vou usar esse copo americano, então como eu só tenho 3 eu vou usar esse outro recipiente aqui Ele vai servir aqui como um quarto copo americano Então é muito simples, é só adicionar uma pequena quantidade aqui E então a gente vai untar todo esse copo Pega o copinho, vai girando ele assim com muito cuidado E aí você vai conseguir untar ele bem facinho Então vamos fazer isso com todos os recipientes Untar aí com o nosso caramelo Todos os copos dos recipientes prontos, então vamos fazer a massa do nosso pudim Aqui no liquidificador são só 3 ingredientes Vou colocar aqui o primeiro, são 3 ovos Uma caixinha de 395 gramas de leite condensado E também 300 ml de leite integral em temperatura ambiente É só liquidificar Tudo bem liquidificado, então vamos lá montar os nossos recipientes É só adicionar aí a quantidade até a marca do copo E já é suficiente E é claro, não esqueça de cobrir também com um papel alumínio por cima Então todos eles bem lacradinhos Podemos então montar lá na panela de pressão Aqui eu estou com uma panela de pressão de 4,5 litros Primeiro nós vamos colocar aqui um pano de prato dobrado no fundo E também eu vou colocar nas laterais Então o pano de prato vai evitar que o nosso copo estore Que ele vai ficar balançando, batendo Então não vai ter esse perigo Então a gente precisa forrar toda a panela de pressão assim Da maneira como eu fiz Não se esqueça também de colocar a água Pode colocar a água quente já para adiantar o processo Uns 2, 3 dedos de água A água deve ficar até a metade do copo Então a gente vai colocar de uma forma que eles não vão ficar se mexendo Não vai ficar balançando Tem que ficar tudo paradinho e estabilizado Feito isso então é só a gente tampar E vamos contar a partir do momento que pegar a pressão Então pegou pressão Conta 5 minutinhos aí no máximo Desliga e não tira a pressão Deixa a pressão embora sozinho da panela Depois desse tempo ainda deixei uns 20 minutinhos na geladeira E olha só Já está pronto para a gente desenformar Já está bem consistente Faça aí o teste do palito Então bora desenformar Que para desenformar existe uma técnica É um segredo Pode ver que ele não cai Então não precisa nem passar a espátula na lateral dos copos O segredo você coloca aqui Vem com os dois dedos por cima Dá uma chacoalhada Que ele vai soltar Sem problema nenhum E olha só como que saiu aqui o primeiro Então como ele ficou meio torto na panela de pressão Então ele ficou meio torto aqui Mas esse outro aqui do potinho maior Ele fica mais perfeitinho Parecido com aquele da forma Dá uma olhada Vou desenformar ele usando a mesma técnica Só adicionar em cima Dá uma chacoalhadinha Que ele solta bem facinho E é claro meus amigos Tenha certeza que ficou maravilhoso Ficou delicioso Que eu tenho certeza Que se você fizer na sua casa Você também vai gostar Então se você gostou Deixa o seu gostei Para ajudar aí o canal dos dois irmãos Muito bem amigos e amigas Já quero aproveitar e mandar um forte abraço Para os meus amigos Que deixaram o nome da cidade E deixaram a sua curtida no último vídeo Então como de costume Já quero aproveitar Mandar um forte abraço aqui Para a nossa inscrita A Marisa Félix Que ela é de Alagoas Marisa, muito obrigado Por ter deixado a sua curtida E o seu comentário E o segundo forte abraço Vai para a Rose A Rose Ela já é de Barra Mansa Um forte abraço Rose Para toda a sua família Obrigado por ter deixado a sua curtida E vocês meus amigos Minhas amigas Se estiver curtindo o vídeo Deixe o seu gostei E não se esqueça De deixar aí nos comentários O nome da sua cidade Junto com o seu nome E no próximo vídeo Eu e meu irmão Vamos mandar um abraço Para vocês Agradecendo por ter deixado a sua curtida Obrigado por assistir O vídeo até o final E nós nos vemos Nos próximos vídeos Tchau